Pelo menos 10 estados e o Distrito Federal decidem elevar as alíquotas do ICMS em 2024. No Ceará, Paraíba, Pernambuco, Tocantins, Rondônia e Distrito Federal, o aumento é de até 2,5 pontos porcentuais e começa a valer já a partir deste mês. Em outros cinco estados, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás, o ICMS deve subir até abril. Inicialmente, um dos argumentos dos governos estaduais era de que seria preciso cobrir eventuais perdas futuras com a reforma tributária, mas aí o texto foi alterado no Congresso. E os estados encontraram, obviamente, uma nova alegação de que é necessário compensar a perda de receita com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que impede a aplicação da alíquota máxima sobre bens e serviços essenciais. A expectativa é que o aumento do ICMS pressione, a inflação até desestimule o consumo, de acordo com especialistas ouvidos pelo jornal Estado de São Paulo, e outros estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, desistiram de elevar o imposto estadual. Antes de seguir em frente... Antes de seguir em frente...